Bruninho MC Peso na voz DJ Freitas Que magrinho, gostosinho Jaiu no beat O maestro da putaria É o avançado Elas sabem que é o momento e não para de olhar Joga a bunda na balada que atenção eu vou te dar Nós, nós tá cavidade, chefe sem amor, sem desespero Entre você e sua amiga, eu vou escolher a dedo Nosso bode na balada, elas sempre perdem a linha Digo bem velho, elas sempre perdem a linha Vai, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, tu, cara, tu, cara Que tá só te piro, tô feitas, acelera Vai, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, tu, cara Piro, 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 vai cá, tu, cara, tu, cara, tu, cara Me vai, vai cá, vai cá, tu, cara, tu, cara, tu, cara DJ Freitas Bota pra eu vencer Que magrinho, gostosininho Jaiu no beat O maestro da putaria Termina Ela sabe que é o momento E não para de olhar Joga a bunda na balada Que atenção eu vou te dar Nossa tá a cavidade Chefe sem amor, sem desespero Entre você e sua amiga Eu vou escolher a dedo Nosso borso na balada Ela sempre perde a linha De MMA Ela sempre perde a linha Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, tu asta E a grudação de pirotas Efeitas, Acelera Vai, 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 vai Fì, 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 fì Clo bar o carbo Que querinim Um gostosinho Sonho no beat O maestro da putaria E deixa bem